Bom pessoal, esse vídeo para quem quer entender o Santander 10 dias sem juros, o Santander na verdade oferece 10 dias sem juros no limite da conta corrente, então o Santander disponibiliza para alguns clientes um limite para você utilizar o que chamamos de cheque especial, é um limite que fica ali pré-aprovado para você utilizar em alguma situação de emergência. E se você utilizar de forma sábia, você consegue utilizar sem cobrança de juros por até 10 dias consecutivos ou alternados dentro de um mês, mas é preciso ter cuidado porque se você não realizar o pagamento do valor que você utilizou dentro desse período, dentro desses 10 dias, você vai ter que pagar o retroativo de todo o período. Então basicamente você pode utilizar o limite de crédito da sua conta corrente para cobrir um gasto que entrou na sua conta, por exemplo, você não tinha saldo e entrou a fatura que estava ali programada no débito automático para ser paga dia 10, então o banco vai lá e utiliza o limite da conta. Utilizou o limite da conta, se você fizer o pagamento em até 10 dias, você não vai pagar juros pelo banco ter emprestado aquele valor. Passou os 10 dias, aí você vai ter que pagar juros e vai ter que pagar juros retroativo desde o primeiro dia, então você tem 10 dias consecutivos ou alternados dentro de um mês para usar esse limite sem correr em juros, mas passou os 10 dias, mas passou os 10 dias vai ter que pagar, então os dias são contados a partir do primeiro dia de uso do mês e podem ser usados, como eu falei, de forma acumulativa até 10 dias. Então se você regularizar o saldo dentro dos 10 dias, você não vai pagar juros sobre o valor utilizado. Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.